Bom dia, nesta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados, às 3 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, o encontro vai ser com líderes da base aliada no Senado Federal, também no Palácio do Planalto. E hoje, pela manhã, o Ministério da Educação divulga o resultado do ENAD 2012, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. A prova foi realizada em novembro do ano passado e contou com a participação de 470 mil candidatos, que concluíram o ensino superior e também cursos tecnológicos. Hoje também começa o treinamento de 2 mil médicos cubanos que chegaram ao Brasil na semana passada, além de 149 médicos estrangeiros graduados em medicina no exterior. As aulas são de língua portuguesa e também saúde pública brasileira e vão ser ministradas em quatro capitais brasileiras, Brasília, Vitória, Belo Horizonte e Fortaleza, no Ceará. Após três semanas de curso e também uma avaliação, os médicos aprovados vão atuar nos municípios onde foram lotados pelo Ministério da Saúde. E hoje à tarde, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República divulga o balanço das atividades do Ligue 180, que é a central telefônica de atendimento à mulher, que foi criada em 2005. O Ligue 180 também funciona para as chamadas realizadas a partir da Espanha, Itália e Portugal. No Brasil, o Ligue 180 funciona também para atendimento para as chamadas realizadas em telefones públicos, pela tecla de chamada de emergência, telefones celulares mesmos que não têm crédito e as chamadas convencionais. A ligação para os Ligue 180 é gratuita e pode ser feita 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos feriados. Daniela Almeida, direto do Planalto.